Amado seja por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus, eternamente, continuamos percorrendo o nosso caminho nessa 18ª semana do Tempo Comum, nesse mês de agosto. Rezemos, minha gente, pelas vocações, sobretudo, nós rezamos pelas vocações em nossa congregação religiosa, missionários, o Sagrado Coração de Jesus. Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus. O homem chega para Jesus e pede o auxílio de Jesus para com o seu filho, que sofre com ataques epiléticos e é preciso que Jesus haja concretamente. Esse homem já buscou os discípulos e eles não curaram o seu filho. É por isso que Jesus vai dizer, homens de pouca fé, é preciso ter fé para que tudo aconteça e Jesus chegando diante dessa pessoa, ameaça o demônio e ele sai. Ameaça a doença e ele é curado. É preciso que a gente alimente a nossa fé, senão a gente vai perder a base, a gente vai perder o chão. E a gente alimenta como? No dia a dia, praticando a nossa fé, na escuta da palavra, nos alimentando da Eucaristia, vivendo em comunhão uns com os outros, na prática da fraternidade, da misericórdia e do amor, enfim, vivendo os mesmos sentimentos do coração do Senhor Jesus. É claro, um dia ou outro a gente acorda atravessado, um dia ou outro a gente não estar bem, faz parte, somos seres humanos limitados, somos assim. Mas é preciso que a gente não perca o foco, não perca o horizonte, nascemos para o alto e é para o alto que nós queremos ir, por isso buscamos as coisas do céu. Desça sobre todos vós a bênção de Deus que é todo poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.